Oi gente, tem barbante aí? Gente, eu já venho com uma encomenda pronta e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a encomenda, um pouco sobre o sistema de envio e também eu vou falar o preço, porque muita gente entra em contato perguntando, principalmente as crocheteiras, né, ficam curiosas pra saber por quanto que eu vendo, então eu vou falar por quanto eu vendi essas peças dessa encomenda, tá? Ela pediu, olha só, quatro suplás modelo flor em cru com a bordinha cinza, eles ficaram com 37cm, tá gente? 37.2, 3, sabe? Então vamos cravar 37cm aqui que fica mais fácil. No anúncio eu coloco que é 36cm, mas às vezes passa um pouquinho, porque varia de acordo com o barbante. Então ela pediu quatro peças desse aqui, esse é um suplá pra mesa posta, pra mesa do café da manhã, almoço e janta, pra aquele prato simples que é o prato fundo e também para o prato raso com os talheres ao lado. Ela pediu também quatro peças do suplá modelo coral pra café, que é aquele pequenininho. E esse daqui ela pediu cru com a bordinha rosa, olha só. Tá ficando bem claro aí, mas eu espero que dê pra ver direitinho. São quatro peças, e esse daqui é menorzinho pra café, mas cabe chá, eita que eu tô meio gaguejando hoje, né? Mas cabe xícara de chá, que vem? Xícara de chá com pires, cabe um prato de sobremesa, fica lindo assim, ó, tá vendo? Ainda sobra bastante espaço pra colocar uma colherinha aqui. Ó, uma colherinha normal, ó, cabe e sobra. Então esse suplá aqui tem o tamanho perfeito, eu acho. Ele é pequeno, porém, no tamanho certo pra tudo que a gente precisa. Inclusive aqui em casa eu uso como descanso de prato. O que que é isso, né? Na verdade é pra proteger a mesa, porque a minha mesa é de vidro, então arranha muito fácil. E aqui no dia a dia, todo santo dia, a gente usa um suplazinho exatamente igual esse aqui. Alguém vai comer qualquer coisa, já pega o prato e o suplazinho junto. E agora sim, bora embalar esse encomenda e conversar um pouquinho sobre tudo isso que eu falei no começo do vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, curte o vídeo pra me ajudar, deixa um comentário falando o que vocês acham sobre o preço que eu falei, sobre o sistema do melhor envio, que é o tema que eu vou abordar aqui nesse vídeo. E agora bora embalar, porque encomenda guardada não paga a conta. Uma organizada aqui, né, que tá a maior bagunça. Eu separei as etiquetas pra enrolar e olha que bonitinho, faz tempo que eu não usava, né, essa garrafa de café. Aí separei alguns aqui e já vou utilizar elas nesse pedido mesmo. Então, bora lá. Gente, primeiro eu vou falar por quanto que eu vendo, porque é uma curiosidade que todo mundo tem, né? Esse daqui, esse pedido, ele veio pelo Instagram. Então, pelo Instagram eu consigo fazer um preço melhor do que pela loja na Shopee. Porque lá no Instagram não tem taxa, né? Eu passo o valor, a pessoa me envia pelo Pix ou pela transferência bancária, o jeito que ela preferir. E o pedido tá concluído, não. Tá feito comigo, tá agendado. Então, eu vendi pra essa pessoa por 20 reais, cada peça de suplá, medindo 37 centímetros. Lembrando que no anúncio eu coloco que vai ter 36. Assim, não corro o risco de mandar um tamanho menor. E sim, sempre um pouquinho maior. Então, o suplá pra mesa de jantar, mesa de café, medindo aproximadamente 37 centímetros. Comprando lá pelo Instagram, tá saindo a 20 reais cada. Eu vou deixar o link do meu Instagram na descrição desse vídeo. E também vou deixar fixado nos comentários. Pra quem quiser dar uma olhadinha lá. Tem um monte de coisa. Então, 20 reais cada. Eu faço com 42 centímetros também. Que daí, 42 centímetros fica perfeito pra aquelas mesas bem compostas. Com o prato bem grande, né? Aquele prato raso de mesa de jantar bem chiquezona mesmo, né? Mas aí, vocês têm que dar uma olhadinha lá. Lá pelo Instagram, eu consigo fazer um preço melhor. Por quê? Porque além de não ter a taxa, a gente conversa e negocia o frete. Então, eu sempre tô dando uma olhada. O frete é mais barato que eu consigo. E é por isso que eu quero falar pra vocês sobre o melhor envio. Gente, eu tô super feliz depois que eu comecei a usar o melhor envio. Porque tá saindo super em conta os envios. Principalmente pra essas encomendas que eu pego lá através do Instagram. Então, eu tô economizando bastante. E na hora que eu for fechar a embalagem, eu vou explicar pra vocês como que funciona. Tem um cupom de desconto. Na verdade, tem um código de desconto, né? Que se vocês colocarem, vocês ganham 5 reais na hora de desconto em qualquer frete. Então, imagina que o frete que você vai pagar é 25 reais. Se você colocar o cupom de desconto, você vai pagar só 20 reais. Você pode repassar esse desconto e falar pro seu cliente que saiu por 20 reais. Ou você pode ficar com esses 5 reais pra você. E assim você vai aumentando a sua margem de lucro. Certo? O legal é você, eu pelo menos, né? Na maioria das vezes, eu lanço esse desconto pro cliente. Porque assim, motivo mais o cliente a comprar. Eu tento sempre fazer um frete melhor. Porque através do Instagram, o cliente paga o frete. Por isso que eu tô sempre procurando um meio de economizar no frete certinho. Outra coisa. Esse daqui saiu 20 reais cada peça. Medindo 36 centímetros. E esse daqui que é pra café, ele mede aproximadamente 26, 27 centímetros. Pera aí que eu vou até confirmar aqui. Ó, ele tá medindo 25 centímetros. Lá no anúncio eu coloco que é 24. Porque ele é um suplá que fica menorzinho mesmo. Depende muito do barbante que eu tô utilizando. Fica entre 24 e 26, tá? Então, ela pediu 4 peças. Cada uma dessas peças aqui, através do Instagram, 12,50. Gente, às vezes eu coloco promoção. Então, quem não me segue no Instagram, pode dar uma olhadinha lá. Então, ela pediu 4 peças dessa e 4 peças dessa daqui. Eu coloquei uma promoção também lá na minha loja da Shopee mesmo. E esse aqui tá super barato, gente. Baratíssimo até. Ó, são 4 peças. Pera aí, deixa eu tirar uma aqui. É assim mesmo. São 4 peças de porta-copo desse modelo aqui, ó. E cru com a bordinha colorida. A bordinha vai sortida. Então, se eu tiver assim, vai salmão. Vai cru com verde-água. Cru com lilás e cru com amarelo. Mas aí vai diversificando. Pode ser que vá com rosa. Pode ser que vá com azul, né? É sem opção de escolha nesse caso aqui. Mas tá super barato. 4 porta-copos por 15 reais. Gente, eu sei que tá barato. Mas pra mim tá compensando vender nesse preço. E comenta aqui. Se vocês acham que tá barato demais o porta-copo. Se vocês vendem nesse valor. Se vocês comprariam nesse valor. Então, 15 reais. 4 porta-copos. 15 reais lá pela loja da Shopee. Quem quiser vendo pelo Instagram também. Como já tá bem na promoção. É esse mesmo valor. Tanto pelo Instagram. Quanto pela Shopee. Esses produtos aqui. Também tem na Shopee. Esse suplaz. Porém, gente. Esse suplaz aqui. Vocês vão ter que verificar o preço lá. Porque de vez em quando eu ponho em promoção. De vez em quando eu tiro. E assim vai indo, tá? Agora eu vou embalar esse. Os porta-copos. Eu tô vendendo bastante. Então, esse preço aí, ó. De 4 porta-copos por 15 reais. É por tempo limitado, tá? Se sai muito. Que eu não tiver dando conta de fazer. Aí eu paro. Eu aumento o preço lá. Mas nesse momento aqui. Tô fazendo eles 4 porta-copos por 15 reais. Tá super legal esse preço. Porque a oportunidade. E assim. Porta-copos a gente usa bastante em casa, né? Todo dia tem que lavar. E tem que colocar um porta-copos novo lá. E é legal que quando você acostuma. Colocar no uso. Rapidinho. Todo mundo da casa entra no ritmo, sabe? E acabou aquela história de copo riscando a mesa. Pelo menos aqui em casa eu consegui fazer com que acabasse. O copo riscando a mesa. E suando também os móveis, né? A gente coloca uma prateleirinha assim. Aí a pessoa vai tomar um refrigerante. Coloca o copo gelado lá. Ele soa. Ele sua, né? E acaba ficando aquela marca de úmida, né? No negócio. E às vezes dependendo do móvel no Sara nunca mais. Então, olha só. Que fofinho. Coloquei aqui esses dois, ó. No tom de verde. É quase um verde-menta. E nesses aqui eu coloquei cor de rosa. A minha logo e a garrafinha de café. Essa cliente não comprou, mas eu vendi quatro porta-copos. A pessoa comprou só os quatro porta-copos mesmo. Ela aproveitou, né? Que a Shopee, ela tá dando cupom de desconto pra compras acima de 10 reais. Então, ela entrou na lojinha e comprou esses quatro porta-copos por 15 reais. Tem um anúncio lá que tá três porta-copos por 15. Mas nesse caso aqui eu coloquei quatro por 15. Porque eu sou sistemática e eu gosto das coisas de número par. Né? Aí lembrando que nesse preço aqui a pessoa não pode escolher a sequência de cores. Eu mando um de cada sem repetir as cores. Porém, a cor que tiver disponível. Então, se o cliente, por exemplo, digamos que ela quisesse... Ah, eu quero um cru com lilás, um cru com amarelo, um cru com rosa e um cru com azul. Exatamente igual eu mostrei aqui no vídeo. Aí nesse caso o valor pode ser diferente, tá? Tem que dar uma olhadinha lá pra ver quanto que tá. Depende da disponibilidade que eu tenho aqui. Mas olha que fofura, né? Agora eu vou pegar a embalagem aqui. Ó. Eu... Pera aí. Eu imprimi pra mostrar pra vocês como que vem a impressão quando a gente faz. Só que daí eu não posso mostrar muito por causa dos dados do cliente, né? Mas olha. Vem aqui a etiqueta que você vai colar lá na embalagem. E aqui já vem a declaração de conteúdo preenchida. E gente, sai muito, muito mais barato pelo Superfred. Eu usava sempre o Melhor Envio. E assim, eu já gostava do Melhor Envio. Porque comparando com o preço que você paga no correio, lá direto na agência, fica bem mais caro. Então, o Melhor Envio, ele já te dá um desconto em cima desse valor do correio. Aí o Superfred, ele te dá um desconto maior ainda. Então, se você comparar os três valores, você vai ver, pelo menos pra mim aqui, quando eu faço a simulação, pelo Superfred sempre compensa muito mais. Então, por isso que eu tô indicando pra vocês. E se você já baixou, você já utiliza e não colocou o código de ninguém lá ainda, coloca o meu código. Daí você ganha cinco reais e eu ganho também um desconto nos meus fretes. É assim, gente. Ninguém é obrigado a fazer, não. Mas se for fazer e quiser, coloca lá pra me ajudar, tá bom? Não é uma parceria que eu tenho com o Superfred, não, tá? É porque eu tô divulgando, aparece essa opção lá e aparece pra todo mundo. Quem assistiu por aqui, viu por aqui, quer ajudar, quer falar assim, Ah, eu vou colocar o código dela pra poder ela ganhar um desconto, porque eu fiquei sabendo através dela. Coloca aí. Quem não quiser, não precisa colocar. Ok. Então, ah, eu vou deixar esse código no título, porque eu sempre esqueço de colocar aí nos comentários, né? Enfim. Aí vem assim, ó, já vem preenchido. Você recorta e vai colar com o adesivo. Com o adesivo não, com a fita adesiva, o durex, né? Então, vem assim já em uma folha só, gente. Tanto a declaração de conteúdo, quanto a etiqueta aqui do correio, já vem tudo junto. Então, é mais fácil, porque você não precisa fazer nenhum tipo de montagem. Eu vou usar o saquinho de 30 por 40, tá? Eu acredito que vai caber certinho. E esse saquinho eu compro pela Shopee. Eu já testei vários vendedores, tá? E não gostei. Sempre vem com algum probleminha. E nesse vendedor aqui que eu tô comprando, eu tô gostando, tá sempre vindo direitinho. Eu vou deixar também o link. Se eu não deixar e vocês quiserem, é só pedir que eu respondo vocês com o link atualizado. Porque às vezes muda alguma coisa lá. E eu atualizo vocês aqui também. Vou colocar assim por cima, porque a gente tem que aproveitar ao máximo o espaço. Claro que tem brinde, né, gente? Todo mundo que compra na minha loja ganha um brindezinho. E aqui eu tô mandando essa mensagem pra todo mundo. E eu tô assim, amando. Tô me sentindo super bem, sabe? De mandar. Porque todo mundo merece todo o amor do mundo. Então, eu espero que... Às vezes a pessoa não tá num dia legal, né? Quando ela lê, ela perceba que ela merece todo o amor do mundo. Aqui eu escrevi, ó. Sonhar é o primeiro passo pra realizar. E eu sempre coloco um bilhetinho atrás. E essa aqui, essa encomenda, ela faz parte da realização. Do meu sonho de trabalhar com aquilo que eu gosto. Então, eu sei que algumas pessoas acabam achando barato, né? Demais. Então, aproveita, gente. Quem achar barato demais, aproveita pra comprar. Porque é que nem eu falei. Pode ser que eu aumente o preço a qualquer momento. E, né? A vida de quem vende e trabalha com vendas é assim mesmo. Olha só. Aqui tem um segredo. Deixa eu virar. Pra você colar esse saquinho, tá, gente? Depois de muitas tentativas... Eu sempre repito isso. Mas eu quero falar porque, às vezes, a pessoa comprou pela primeira vez e não tá acertando. Você tem que colar o centro primeiro. Porque se você colar daqui pra cá, ele fica torto. Se colar de lá pra cá, ele fica torto. Se você tentar fazer só assim, ó, ele fica torto. Então, você vem aqui com o seu dedo no meio. Você puxa o máximo que você conseguir. E cola o centro. Depois que você colou aqui, daí você vai ajustando as laterais. Tá? Vai tentando deixar o mais retinho possível. Né? Bonitinho assim. Ajeita aqui essa lateral, ó. Se eu fizer aqui, ó, ele vai ficar dobrado. Então, eu venho, ajusto aqui, ó. E tento colocar o mais... Deixa eu ver se tá aparecendo. O mais certinho possível na hora da colagem, ó. Eu tento seguir mais ou menos. Ele não precisa ficar reto, perfeito. Ele precisa ficar mais ou menos alinhado. Porque assim o pacote não fica bambu, sabe? Sei lá. Ainda assim, mesmo tendo esse negócio, eu pego o meu super durex, suporte gigantesco, e passo uma fita. Isso aqui é pelo meu bem, né? Pra eu ficar tranquila de que fechei direitinho, que deu tudo certo, tá? Não é necessário. Porém, eu vejo necessidade, porque eu quero ficar bem certinho. No vídeo, parece que tá tudo abarrotado, mas não tá. Pessoalmente, aqui, ele tá bem ajustadinho, né? Se você achar que não ficou legal, você ajeita aí do seu jeito. É... O pessoal fala que tem que colocar o adesivo aqui na parte reta. Porém, olha só, como eu coloquei um por cima do outro, ele vai ficar torto assim. E conforme o carteiro lá, os entregadores, eles vão colocando coisa em cima, eu acho que vai amassar demais. Então, eu vou usar desse lado aqui mesmo. E como eu coloquei o meu bilhete aqui, ó, o meu brinde, eu vou colar a etiqueta aqui. Porque vai ficar retinho, fácil pra pessoa lá do correio visualizar. Vou colocar um desenho em cima, só pra não aparecer o endereço da cliente, mas tá aqui, ó. Gente, e chega super rápido pelo super frete. Eles parecem que tem uma prioridade nos envios. Então, eu envio um pedido num dia, se for assim pra São Paulo mesmo, esse daqui vai via Sedex. Normalmente, chega no outro dia, gente. Não são todos... Eu envio bastante Sedex pela Shopee mesmo e não são todos que chegam no mesmo dia, não, tá? Por isso que eu tô falando. Às vezes, a gente fica um pouco cismado quando vai usar alguma coisa assim, né? Nova. Se a entrega também vai ser igual, né? Mas é via Correios, é uma parceria, né? Que esse... Que essa empresa tem com o Correios. E assim sai mais barato pra gente e pro comprador. E quanto mais você envia, gerando a etiqueta por lá, mais desconto você ganha. E a gente quer... Adora um desconto, não é verdade? Eu amo um desconto. E assim, é que nem eu falei. Às vezes o cliente vai comprar de você de uma região muito distante e o frete sai caro pra ele. E ele queria comprar, mas o frete tá sendo muito caro. E aí, se você tem uma opção aí de colocar... Às vezes você tá com bônus lá, né? Enviou bastante pedido, ganhou um desconto legal, você pode falar pro cliente... Você pode pegar esse desconto e gerar pro cliente, né? Fala assim, olha, eu consigo. Aí você usa isso como estratégia de fechar o negócio lá. Fala assim, olha, se você fechar hoje ou essa semana, vamos dizer que você tem bastante bônus lá. Eu faço... Eu deixo um desconto de 5 reais pra você. Porque colocando aqui o código, né? Você já vai ganhar 5 reais na hora pra usar, né? E eu só ganho alguma coisa se vocês enviarem alguma coisa. Então, não precisa se preocupar. Assim, ah, eu vou fazer, vou ajudar ela. Falou, ah, eu não quero fazer nada pra ajudar ela. Tô falando porque é uma coisa que pode vir pra mim. Mas, assim, se não quiser fazer também, não tem problema nenhum, tá, gente? O importante é vocês ficarem bem, fazerem as coisas que favorecem vocês aí. E ganhar o desconto pra vocês passarem esse desconto pro cliente e não perder encomenda por causa de valor do frete mais. Eu tinha medo antes de passar o valor do frete pros clientes, achando que eles iam achar muito caro. Mas, assim, o valor do dinheiro, o valor do frete, ele não fica pro vendedor, fica pro correio. Então, é bom negociar. Uma pergunta que sempre me fazem também é, como que eu faço a questão de calcular o frete e falar pro cliente? Por exemplo, o cliente vai pagar 50%, ele vai pagar 100% adiantado, como que faz? Gente, eu falo o valor que ficou a encomenda, digamos que a encomenda dela ficou 100 reais. Eu falo, deixa eu já pegar alguma coisa pra eu ir fazendo aqui. Peguei aqui umas etiquetas pra eu ir cortando, que a gente tem que conversar, mas priorizar o trabalho, né, gente? Então, aí eu falo assim, ó, os pedidos dela, o crochê no geral, o que ela pediu pra eu fazer ficaria 100 reais. Então, eu passo o valor de 100 reais mais frete. Então, digamos que ficou 100 reais de produto e 20 reais de frete. ficou 120 reais. Ela pode dar metade desses 120 reais na hora pra entrar na minha agenda de encomendas, né? E a outra metade quando finalizar. Eu falo o valor já incluso o frete pra ela dar os 50%. Porque pensa assim, ó, se ela der 50% sem o frete, a segunda parcela já vai ficar mais cara e às vezes o cliente ele fica meio assim, como se a gente tivesse acrescentado alguma coisa, né? Por exemplo, eu falo pra ela, ó, ficou 100 reais. Aí eu falo, ah, o frete ficou 20. Aí ela fala assim, ah, tá bom, então eu vou passar. Aí eu falo assim, ó, vamos lá tudo de novo. Olha, o frete, os produtos ficaram 100 reais e o frete ficou 20. Aí você tem que dar 50% pra poder fechar a encomenda, né? Registrar, agendar a encomenda comigo. E os outros 50% quando tudo estiver pronto pra que eu possa enviar. Aí se eu não deixo claro que é 50% dos 120 reais, a cliente deposita lá 50 reais. E daí quando ela for depositar a segunda parcela, né, a outra metade, ela deposita mais 50 e acha que pagou tudo, só que falta o frete. Aí você vai cobrar os 20 reais do frete e o cliente acha que você, não, mas não era 100 reais? Sim, era 100 reais mais frete. Já aconteceu comigo isso, por isso que eu tô passando essa experiência pra vocês, tá? Então, deixa bem claro, o nosso erro é não deixar as coisas esclarecidas, tá? Deixa bem claro o que é o valor da encomenda, mas o frete, ela tem que dar 50% dos 120 reais. Peguei aqui a guilhotina, né, de corte e vinco e vou cortar esses aqui fininhos pra fazer etiquetinha pra prender os porta-copos. Entrou bastante, entraram, né, bastante pedidos de porta-copo, porque 4 por 15 reais tá ótimo, né, gente? O preço pra quem quer comprar. Lembrando que são 4 sortidos, tá? Então, aqui eu vou cortar com 2 ou 3 centímetros, vamos ver aqui na hora. Então, gente, aí o cliente vai decidir lá e o que que me aconteceu, né? A cliente colocou, depositou metade, eu não deixei esclarecido e o que que aconteceu? Quando eu fui pedir a segunda parte com o frete, aí ela achou que eu tava, assim, pedindo a mais. Aí eu expliquei, não, é porque tem o frete, você depositou 50% do produto, né, da encomenda. Mas esse erro foi meu, né? Quando você vê que alguma coisa parece que não tá ficando bem esclarecida, esclareça, né? E às vezes vai ter cliente que vai perguntar, ah, eu não posso dar metade agora sem o frete e aí pago os outros 50% mais o frete? Eu faço, eu falo que pode porque eu não vou pagar o frete antes do envio, né? Então, esse dinheiro não vai me fazer falta. Eu preciso do dinheiro pro dia do envio, certo? Agora, por exemplo, se essa parte que eu gasto pra fazer os 50% é pelo produto, né, pelos barbantes que eu vou tá gastando ali pra fazer a encomenda dela e também pela minha mão de obra. Então, se o cliente por acaso desistir, quando se alguma coisa, algum imprevisto lá e ele não tiver os 50%, o barbante que eu gastei já vai tá pago e a minha mão de obra também, certo? Ó, daí eu cortei as margens, né, que branca. E agora eu vou cortar aqui, ó, eu acho que 3 centímetros. 1, 2, 3, é. Eu gosto com 3 centímetros, eu acho que fica uma largura bonitinha pra fazer o coraçãozinho depois, sabe? Então, aí sempre vai ter também o cliente que pede pra pagar tudo no final. Ah, eu não posso pagar quando estiver pronto? Às vezes ele comenta com a gente, assim, no dia 1º, que ele quer, ele fala, ah, eu vou querer sim e tal, mas ele deposita só no dia 10, por exemplo. Eu conto que essa encomenda foi feita no dia 10, é no dia 10 que esse agendamento entra. Ele não vem antes do dia 10, não. Não é o dia que o cliente conversou, é o dia que o dinheiro entrou na sua conta. E é, entrou mesmo, gente, porque às vezes o cliente manda lá um print, né, que ele transferiu. Aí ele transferiu, por exemplo, com agendamento. Foi uma transferência agendada. Então, ele agendou por quê? Porque ele só vai ter dinheiro naquele dia lá que ele marcou. Porém, isso não significa que você recebeu, porque esse dinheiro não foi pra sua conta. Esse dinheiro ficou no banco, reservado, né, pra poder entrar na sua conta naquele dia. Então, não é a data que você marca na agenda. Esse cliente nem fez o pedido ainda, tá? Eu considero assim, o cliente que agendou o pagamento, ele ainda não tá agendado comigo. Ele tá agendado com o banco. O dia que o dinheiro entrar na sua conta, daí pronto, encomenda pronta. Então, aqui, ó, é, cortei vários, né, eu pego o furadorzinho agora de coração e corto o coraçãozinho. Ó, fica bem bonitinho. Eu vou cortar daqui a pouco. Aí eu pego aqui, gente, são quatro peças, né, que eu coloquei lá. Quatro peças com desconto pra... Deixa eu ver, pegar um aqui que tá arrematado. Esse aqui não tá arrematado, mas vou só mostrar pra vocês, ó, tem três e falta arrematar esse aqui. Aí, eu coloco assim, ó, e prendo aqui. Vamos esconder esse aqui que não tá arrematado, mas eu vou arrematar, né? Aí eu prendo aqui, ó, de quatro em quatro. Então, eu sei que cada kit com quatro peças vai sair por quinze reais. E, assim, tá saindo super bem por conta que tá com frete grátis, né? Olha só a baguncinha aqui. Olha esse aqui que belezinha. Esse aqui tá mais bonito, né, essa sequência de cores. Comenta aí, compartilha comigo o que vocês acharam do preço, o que vocês acharam das ideias de rótulos aqui. E o que vocês acharam do super frete. Porque depois, eu acho que eu vou falar isso pra sempre. Porque depois que eu aprendi a usar, que eu conheci mesmo, eu não fico mais sem. Eu faço a verificação de quanto que vai ficar o frete através dos correios. Aí, depois eu faço pelo melhor envio. E depois eu faço pelo super frete. Gente, até hoje, todas as vezes o do super frete ficou mais barato. Então, eu não vou parar de usar, eu acho que nunca. A não ser que eles aumentem também, né? Que eu tô assim, eu sou fiel ao que for mais barato e ofereço um produto de qualidade. E eu gostei porque eu tava com medo de a encomenda acabar demorando mais do que quando a gente envia diretamente assim pelo correio. Mas não, chega super rápido porque é um convênio com o correio. Então, na verdade, não muda nada, gente. Eu pego, embalo, que nem eu embalei esse pedido. Levo lá no correio, eles fazem a leitura da etiqueta, né? E pronto. Aí, eu fico acompanhando pelo aplicativo. Eu tenho mais pedidos pra enviar pelo correio. E isso que é legal, porque como o frete tá saindo mais barato, começaram a entrar mais encomendas via correio pra mim, né? Os clientes, às vezes, ao invés de comprar lá pela Shopee, acabam comprando lá pelo Instagram e optam por pagar o frete. Porque, às vezes, é R$15,00 de frete, mas olha pra vocês verem. O porta-copos não, porque tá o mesmo preço pela Shopee também. R$15,00, quatro porta-copos. Mas o suplá por R$20,00 é somente no Instagram. Esse valor não tem suplá de R$20,00 lá no Shopee. Então, ele vai economizar um valor em cada suplá. Digamos que ela quer comprar 10 suplás, né? Compensa muito pagar o frete, que vai ficar um frete baratinho. Dependendo da região, ali fica R$20,00, por exemplo, R$15,00. Se eu tiver ali valores assim, e eu achar que devo, que vai me ajudar a fechar aquela encomenda, eu coloco um desconto maior no frete, e aí fecha a encomenda pra regiões que ficam bem mais em conta. Além do cliente ter o desconto no suplá, né? Ainda vai ter o desconto no frete também. Bom crochê! Tchau! Tchau! Tchau!